Para quem me acompanha aqui no YouTube há algum tempo, sabe que existe uma série de vídeos de automodelo e eu batizei de série da Blade Toys. O vídeo de hoje é o primeiro de 2024 e para começarmos com o pé direito, nós vamos dar início à terceira temporada da série da Blade Toys. E para você que é novo aqui no canal, fica tranquilo que eu vou passar para vocês um resumão de tudo o que aconteceu nas temporadas anteriores. Mas antes, é claro, eu tenho que pedir para você deixar aquele seu like aqui no começo do vídeo, porque esse vídeo está top e se você não é inscrito aqui ainda no canal, confere aqui embaixo, clica no botão se inscrever-se e vem fazer parte da família. Então, a série da Blade Toys teve início lá em 2022, quando eu comprei o Blade Toys 124019. Eu fiz o vídeo de unboxing padrão do canal, mas como esse carro é um automodelo e diferente de todos os outros carros que eu já apresentei para vocês, ele precisa de alguns cuidados a mais. Então, no vídeo, eu ensinei vocês a engraxar e também a fazer o alinhamento básico das rodas. Uma semana depois, eu comprei o Blade Toys 144001, o bug mais famoso da internet. E a partir desse carro, vieram vários outros vídeos e por conta deles serem um automodelo, dá para você fazer vários upgrades e a partir daí, a série da Blade Toys foi tomando forma. Eu fiz os primeiros vídeos de corridas, testei vários tipos de pneus e ferramentas para manutenção. E no ano seguinte, em 2023, veio a segunda temporada. Foi um ano muito top. Eu comecei testando um carro que era lançamento e até o momento, na gravação desse vídeo, era o carro mais rápido com a configuração original da Blade Toys, modelo 124007. Passou alguns meses e eu consegui adquirir um novo modelo e que até o momento, na gravação desse vídeo, é o meu favorito. Eu estou falando para vocês do Blade Toys 104072 Force. Esse carro, eu curti demais a construção dele, o grafismo da bolha e a escala, que me impressionou de verdade, cara. Vocês podem conferir isso no vídeo de unboxing. E nessa segunda temporada, aqueles vídeos de corrida foram tomando uma outra forma. As disputas foram ficando mais elaboradas e com sentido, um propósito, testando os carros e conseguindo extrair resultados de uma forma mais precisa. Seja no teste de velocidade padrão, nas corridas ou até mesmo no teste de resistência, que foi o caso do 144001, quando eu levei ele na pista de skate. Falando ainda da segunda temporada, eu consegui trazer vários modelos novos, além dos dois que eu já citei para vocês. Como o 124008, o carro de drift K969, o minicarro 284-131, sem falar nas customizações. O Blade Toys Bug 144001, por exemplo, ele acabou se tornando um modelo Trug. E o Force, eu fiz uma modificação e o carro atingiu mais de 80 km por hora. Tudo isso está registrado aqui no canal, cara. Você pode conferir, vou deixar a lista, vou deixar as duas playlists aqui na descrição. E depois dessa mini retrospectiva, nós podemos dar início ao tema do vídeo de hoje. Em um dos episódios da segunda temporada, eu fiz uma corrida entre dois minicarrinhos, que foi o modelo K969 contra o 284-131. E eu chamei o meu amigo Ricardo. Nós fizemos uma corrida de arrancada e depois criamos uma pista no meio da rua. E eu confesso para vocês que o circuito ficou meio fraco. Basicamente era apenas um 8. Mas no dia, era o que dava para fazer. E nessa disputa, quem levou a melhor foi o Ricardo, em que ele até tirou uma onda. Puxa, maior vibração do último vídeo. Agora eu tive que dar um pau no Daniel. Tive que dar um pau no Daniel. Mas hoje, a conversa promete ser outra. Eu criei um circuito novo aqui em casa, com umas curvas sinuosas. Eu montei essa pista no Natal. Vieram os meus amigos, a sobrinhada toda. Eles brincaram na pista. Todo mundo aprovou ela. Todo mundo curtiu bastante. E eu também pratiquei muito, cara. Só um adendo. Eu falo para todo mundo que a maior vantagem desses carros de escala menor é que você pode brincar com eles dentro de casa. E eu acho isso muito bacana. Porque com os carros maiores, você precisa ir em um lugar maior. De preferência, sem muito trânsito e circulação de pessoas, né? Porque esses carros atingem velocidades maiores. Já os minicarros, você pode brincar praticamente em qualquer lugar, mano. Desde que tenha um espaçozinho ali razoável, é só você estilingar. Então, as regras para essa corrida era o seguinte. 5 voltas com um carro, troca. 5 voltas com outro carro. Beleza. Então aqui, aquele padrão, a gente vai deixar as velocidades do carro. Não vão estar em máxima, porque como aqui não é tão grande. Vai dar ruim. Vamos lá, então. 3, 2, 1. 4, 2, 1. 5. 5. Segunda volta, hein? Nossa, essa aqui eu tô deitando, hein? Terceira volta A ideia é só se concentra no seu, esquece o meu Quarta volta Quinta volta É, Ricardo, dessa vez Ó, tudo boa Meu Deus, cara Trocar agora os carrinhos Demos aquela ajeitada na pista Até que não foi tão mal não, cara Um Ó, essa aqui já tá dando uma buiga Nossa, ó, azulzinha é bem mais fácil Essa é a segunda volta Terceira Quarta Quarta Quinta volta, hein? Ó, peguei o ritmo aqui, ó É que você tá indo muito rápido, ó Olha aqui, ó 2x0, hein, Ricardo? Bom, acho que depois dessa consegui recuperar minha moral E aí, Ricardo? Deu uma lição? Corta aqui pra esquerda, pô Bom, até o próximo vídeo Deixa o like, hein? Fui